Olá meu amigo e minha amiga, eu sou seu Hélio Ribeiro do canal seu Hélio Ribeiro Vocês pediram, seu Hélio organizou Tá aqui ó, esse belo macacão, talvez você não tenha Ou se tiver, melhor ainda Tá uma rifa aí, fiz a rifa ó Com 50 centavos, você vai adquirir esse macacão aqui ó Ótimo macacão, é tipo uma bolsinha né Ó, aqui é a parte de cima né Aqui é o jaleco, e aqui é a calça ó Muito bem trabalhado, duas camadas É anti ferroada, você não vai levar ferroada nenhuma Vestiu, ó, aqui é pra apertar o pé, a bota né Aqui tem um zip ó, olha o zip Ó o que seu Hélio organizou pra vocês ó Pra tirar o capacete né E o tanto que é arejado É bom porque é arejado, então Tá aí a rifa de seu Hélio Ribeiro Você vai pagar apenas 50 centavos E esse macacão vai ser seu Ou 400 reais no seu PIX Em qualquer parte do Brasil Você vai adquirir e vai ter Adquirir não, vai estar nas suas mãos Esse belo macacão O link vai estar na descrição e nos comentários também Se você ganhar o macacão e não quiser For pra sua esposa, você mulher que vai ganhar Ó, tem rosa também Aqui o rosa ó A escolha vai ser sua Se você for ou não quiser O amarelo Tem o rosa, né Aí vai ser seu Ou então 400 reais no seu PIX É só entrar aí Vai lá Faz, compra seu bilhetinho Você vai estar contribuindo E vai ganhar o macacão De seu Hélio Ribeiro Tudo que tá rolando Na RINFA Tá No Instagram do seu Hélio O link vai estar Na descrição E já agradeço A todos vocês que me seguem Tanto no Youtube Quanto no Instagram Desejo a vocês Uma boa sorte Que Deus vos abençoa E guarda